Você se molhou, oh, tô na chuva pra se molhar. Maranhão, tô na chuva. Ah! Vada puça! Ah, escutei daqui, eu nem tô na base. Mano, eu dei um tiro no nada. Doi, cara. Nossa, a missão é oito quilômetros, eu tô chegando agora, cara. Corey está com sono. Até o meu chat assustou. Cara, essa foi a melhor coisa que eu já vi. Meu chat também, mano. Campanha souzones antiguinas. Isso aí, esmalte de... Oh, porra! Nossa, viajei.